Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês sejam bem. Essa série é a série E, vamos conversar. Edição Saúde Emocional. E hoje eu irei falar o que vocês precisam saber antes de você iniciar a sua psicoterapia ou terapia psicológica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir que você deixe o like, você compartilhe, você se inscreva, ative as notificações, comente, deixe sempre o seu comentário. Aqui embaixo tem na descrição cada serviço que eu faço como psicólogo, assessoria em trabalho de conclusão de curso, assessoria na área acadêmica e todos os meus contatos nas minhas redes sociais. Antes de você entender o que é que você precisa saber antes de você fazer a sua terapia psicológica, é importante lembrar que terapia é nada menos que um tratamento a determinado tipo de doença. E psicoterapia é um tratamento destinado em específico à área de psicologia, em tratamentos psicológicos. É bom que você fique sabendo sobre essas duas diferenças, porque terapia é todo tipo de tratamento a qualquer tipo de doença. E psicoterapia já é destinado ao tratamento de problemas psicológicos. E por que isso é interessante você saber? Porque você vai saber que isso você vai tratar aspectos emocionais, aspectos psicológicos, aspectos que envolvem também questões relacionadas ao seu estado emocional. E aí você inclui questões familiares, pessoais, sentimentais, emocionais e questões de trabalho, questões de funcionamento na sua área de trabalho, na sua área de atuação, na área acadêmica. Em um avalanche de outras situações aí, que você pode fazer esse tipo de trabalho. Segundo, você tem que também entender que você precisa saber o que irá ser realizado durante esse período de tratamento psicológico. Terceiro, você também precisa saber quais serão as burocracias em termos de assinatura que você irá realizar, em termos de documentação, em termos de quais serão os dados fornecidos durante esse atendimento. Dados pessoais, sim, que você irá permitir dar essa informação para a pessoa que irá realizar a sua primeira entrevista ou anamnese. Melhor dizendo, anamnese. E você precisa saber o que é que vai ser realizado. Por exemplo, a anamnese que vai ser feita, vai colher o que? Quais são as minhas informações pessoais? Sim. Quais são os dados? CPF, RG e outros documentos? Sim, também. Esse e o termo livre e esclarecido que você terá que assinar, para que você saiba que vai ser feito no mais alto sigilo, que ali também será realizado possivelmente no estágio. As pessoas assistirão esse tipo de atendimento, essas coisas que vão entrar. E aí você sabendo isso, pronto. Aí você tem essas três coisas, você está legal aí. Está legal aí, está sabendo já de tudo? Não, porque você também precisa saber, para além disso, quais serão os valores oferecidos para a sua anamnese e para cada sessão de terapia. Você precisa saber. Para aí daí, então, você vai para essa terceira via aí e faz o preenchimento da sua assinatura. Então, você viu como é importante você saber todas essas partes, para que você não caia de paraquedas e não venha dizer, por exemplo, Ah, poxa, essa abordagem eu não queria fazer com essa abordagem, porque essa abordagem não se encaixou comigo. Então, você precisa também saber. Então, se você gostar, deixe o seu like, gente, compartilhe, comente, se inscreva, ative as notificações, compartilhe também para 20 pessoas e peça para ela se inscrever e fazer todas essas coisas que eu pedi para você. Minhas serviços estão aqui embaixo, viu? Forte abraço. Fui.